E aí pessoal, beleza? Fernando Braseiro, vamos testando uma nova modalidade aqui no canal que é trazendo o jogo antigo, o antigo numa plataforma nova, vamos dizer assim, que é o mobile eu vou testando aqui, o que a rotina me permite por enquanto é isso, quem sabe um dia eu volto para o meu PC ou eu mantenho essa versão mobile aqui para vocês verem como é que é a jogatina vocês não estão me vendo, mas espero que estejam me ouvindo claramente esse jogo que eu resolvi começar, ele particularmente, ele tem um, vamos dizer assim, uma história uma vez eu fui para a praia com um amigo meu, minha mãe tinha casa na praia tem ainda né, e acabei levando, ele disse, ah minha sobrinha tem um Master System daí eu aluguei essa fitinha do Renegade e fomos né, fomos para a jogatina tempos depois, muitos tempos depois mesmo, eu fui descobrir que essa sobrinha dele que tinha o videogame é a minha atual esposa, também conhecida como mãe do Arthur então, eventualmente acontece nessas viradinhas, essas descobertas ela tinha um Mega Drive, ela tinha um Master System e eu estou apanhando desses carinhas, e esse Renegade que é muito legal já que ele tem uma dinâmica, para de me bater, ele tem uma dinâmica que é meio complicada de acertar porque na verdade, se ele não tem um botão de pula e um botão de ataca ele tem um botão de ataca para a esquerda e de ataca para a direita então é que eu tomei um ruim apanho dos caras no primeiro cenário é complicadinho, é, mas esse jogo é muito interessante ele tem... para de me bater ele tem fase de moto, fase de trem eu não me recordo, mas eu acho que ele tem fase de elevador também, como todo bom beat up ai, porrada neles é difícil se coordenar porque quando eu to apanhando quando eu to apanhando, eu to apanhando o bicho apanha de verdade olha ai rapa, tomei um dash louco vem um cara com sarrafo assim, sai ai, é uma desgraça os caras são covardes ainda olha, eles vêm para cima de mim, vêm para os dois lados e usam tudo a mesma roupa estão de uniformezinho não lembro se ele tem... ah, ele tem uma corridinha também aqui, olha eita caiu de cara na parede a porta aqui, se eu não me engano ela é independente do que eu pego ele vai para o mesmo lugar que esse boss aqui parece o Shiva do Street of Rage só que é o Shiva da Deep Web, né ele é depois do carnaval ai, sai dai bate nele renegado, bate nele renegado bate nele renegado bate nele renegado ai, você vai conseguir dar um dash, né olha ai rapa, tomou um soquinho nas ideias tomou um soquinho nas ideias ai, rapaz, passamos no final vocês me deixam muito nervoso ela também deixou uma porrada antes então como eu estava falando fomos descobrir que o jogo era dela mais futuramente na história, né porque sempre fui muito amigo do tio dela a gente se criou junto em escola e tudo mais a diferença de idade não era tão grande quando ele falava de sobrinha achei que era uma criancinha de nada olha ali, rapaz depois juntou o cara no chão eu não lembrava disso o cara no chão, juntei ele na porrada ai, ele me bateu e me disse olha ali, rapaz, que sacana olha ai, vou dibrar, vou dibrar ah, tomei um dash cara, os caras são bandidos de bandidagem mesmo olha aqui, rapaz não respeito uma luta justa sai pra lá caminha, moleco ah, não, eu caí na água que sacanagem morri lá olha ali essa cena é muito legal morri me largaram no lixo, maldito ah, aqui a morte literalmente é violenta me larga me larga ah, tenho que jogar esses caras pra lá ah, é ruim de me coordenar bate para um lado, bate para o outro eles são covardes cara olha ali, é só nos agarramentos ah, eu bati no aparelho, sério bati nele ah, renegado ah, paridade, os caras estão descendo a lenha aqui ah, paridade, os caras estão descendo a lenha aqui ah, que a gente fala ah, humanidade, para de me bater ah, humanidade, para de me bater vai acabar minha vida de novo esse aqui tá difícil não se mexe, moleco ah, morri de novo Cara, esse jogo era muito difícil No joystick de Master System Já era difícil Tu já sabia certinho o que era pra fazer Agora eu tô jogando Na tela do celular E eu pelo menos nunca fui bom em tela do celular Pra nada Cara, eu me batei mundice Cara, vai me derrubar na água Agora eu vou derrubar vocês na água Então já foi Toma Levanta Os caras não perdoam Descendo a lenha aqui Toma, toma Ah, agora sim te juntei no chão de quebrei tua cara Nossa, não é uma sarrafada Ô rapaz Qual é que é tu? Me deixou com dois pontos de vida Vai tomar banho Toma Não, me deixou com um ponto de vida Me matou desgraçado, cara Cara, eu tô muito mal Eu zerei esse jogo na infância Mas agora tomei um game over Só pra mostrar pra vocês como é que é o joguinho E pra contar essa historiezinha Se vocês curtiram essa modalidade Por favor, deixe o likezinho e se inscreva Se vocês não curtiram Eu faço um esforço herculano E tento fazer uma outra jogatina Mas essa aqui pelo menos eu achei bem bacana Pelo menos pra trazer o jogo E essa historinha Quando eu fui pra praia com o videogame Da sobrinha do meu amigo Que eventualmente se tornou minha esposa Mãe do Arthur Famosamente conhecida Certo? Espero que vocês tenham curtido Pelo menos um pouquinho da brincadeira Ele veio apanhando Muito obrigado E até a próxima E até a próxima